Vamos supor que temos um vetor, um vetor a que vamos chamar A. Este é o nosso vetor. Um vetor, como sabem, é um segmento orientado. Ele está definido por um certo comprimento, por uma certa direção e por um certo sentido. Mas também podemos considerar as coordenadas deste vetor. E muitas vezes escreve-se logo à frente, ou às vezes põe-se aqui um sinal de igual, outras vezes nem sequer se põe um sinal de igual, e escreve-se A tem coordenadas 2, 1. Estas são as coordenadas deste vetor. Agora, imaginem que eu quero representar este vetor geometricamente. Bom, se eu quiser representar este vetor geometricamente, eu posso representá-lo onde eu quiser. Mas é muito comum colocar este vetor, representar este vetor, de forma a ter o ponto base, o ponto inicial, a estar aqui na origem do referencial. Então, neste caso, nós olhamos aqui para estas coordenadas e percebemos que estas coordenadas dizem que do ponto inicial para o ponto final deste vetor, nós andamos duas unidades em x e uma unidade em y. Duas unidades em x, uma unidade em y. Este aqui é o ponto final. E, portanto, esta aqui é uma nossa representação gráfica do nosso vetor A. E atenção, nós representámos este vetor aqui com esta base, com este ponto inicial aqui na origem do referencial, mas podíamos ter representado no outro lado qualquer, desde que tivesse este comprimento, esta direção e este sentido. Muito bem, mas agora vamos supor que eu quero multiplicar este vetor por um certo número. Então, vamos supor que eu quero multiplicar, não sei, por 3. Quando nós estamos a trabalhar com vetores, muitas vezes, para distinguir os vetores dos números, nós chamamos estes números escalares, por oposição a vetores. Portanto, um escalar é simplesmente um número. Um vetor é algo mais complicado, é algo que tem uma direção, um sentido, um certo comprimento. Portanto, aqui queremos multiplicar este escalar por este vetor. E uma forma de fazer isto é pensar assim. Ok, eu quero multiplicar 3 por algo que tem, pode ser visto como algo, com duas coordenadas. Então, vou colocar aqui 2, 1. Vou colocar aqui este par ordenado, que no fundo representa este vetor. E agora podemos perguntar-nos, como é que nós definimos aqui esta multiplicação? Bom, uma forma razoável é simplesmente multiplicar este escalar, este número, este número real, neste caso, até um natural, é um número inteiro. Podemos multiplicá-lo por 2 e depois multiplicá-lo por 1. De forma a criar um outro, um outro par ordenado. Então, vamos ficar com 3 vezes 2, vírgula, e depois vamos multiplicar também o 3 por 1, pela segunda coordenada. E isto cria o quê? Bom, isto cria naturalmente um par ordenado. Ou seja, vai ficar 6, 3. E estas são as coordenadas deste produto. E este produto agora vai ser um vetor, naturalmente. Portanto, 3 vezes A vai ter coordenadas, vai ser um vetor de coordenadas 6, 3. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Tentem representar este vetor agora aqui neste plano e vejam que relação é que existe entre este vetor e o vetor A. Que relação é que existe entre 3 vezes A e o vetor A. Muito bem, vamos fazer exatamente isso. Reparem, este vetor, o vetor 3 vezes A, vai ter coordenadas 6, 3. Então, nós, para compararmos com este vetor aqui, vamos considerar também a origem deste vetor como estando aqui na origem do referencial. Então, vamos andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, ou seja, na direção do eixo dos x. E depois, vamos andar 3 para cima, 1, 2, 3. Vamos aqui para este ponto. Então, este vai ser o vetor 3 vezes A. E que relação é que ele tem com este? Bom, a primeira coisa que nós percebemos é que ele tem exatamente a mesma direção e sentido. Vamos escrever aqui. Portanto, vai ter a mesma direção e sentido. O que não tem é o mesmo comprimento. Bom, e é mais ou menos claro aqui que ele tem 3 vezes mais comprimento do que o vetor A. Isto porque foi multiplicado por 3. Ou seja, este valor aqui, este escalar, que nós multiplicamos aqui pelo vetor, o que ele faz na prática é alterar o comprimento deste vetor. Neste caso, fica um vetor com 3 vezes mais comprimento. Então, este número aqui, que nós chamamos um escalar, na prática podemos dizer, e percebemos um bocadinho de onde é que vem este nome, na prática é como se mudasse a escala. Mudar a escala, de certa forma, criar aqui um certo zoom, um certo zoom in ou um certo zoom out. Aumenta ou diminui aqui o comprimento deste vetor. Vamos ver o que é que acontece se nós tivéssemos multiplicado por um número negativo. Então, vamos fazer, por exemplo, menos 1 vezes o A, vezes o vetor A. Quanto é que isto vai dar? Bom, se seguirmos, essencialmente, a mesma regra, nós vamos ter o quê? Vamos ter menos 1 vezes o vetor de coordenadas 2, 1. E, mais uma vez, se aplicarmos aqui a propriedade distributiva, vamos ter o quê? Vamos ter menos 1 vezes 2, ou seja, menos 2, e depois menos 1 vezes 1, ou seja, menos 1. Então, vamos ficar com o vetor de coordenadas menos 2, menos 1. Vamos tentar representar aqui. Andamos 2 unidades aqui no eixo do x para a esquerda, por causa deste menos, 1, 2, e depois andamos para baixo, por causa deste sinal de menos, 1 unidade. Então, vamos para aqui. Bem, supondo que o vetor, mais uma vez, está a ser representado com o ponto inicial aqui na origem. Então, este aqui vai ser o vetor menos 1 vezes A. E isto é mais ou menos expectável. Reparem qual é que foi o efeito. Ao multiplicar aqui por um escalar, por um número negativo, então, o que é que aconteceu? O vetor passou a apontar aqui para este lado. Reparem que é um vetor que vai ter o mesmo comprimento do vetor anterior, do vetor A, mas vai estar a apontar para o outro lado. E porquê que isto não é surpreendente? Bom, porque nós já sabemos que é mais ou menos assim também na reta real. Se tivermos, não sei, 5 e multiplicarmos por menos 1, vamos ficar com menos 5. Passamos por outro lado do zero na reta real. De certa forma, aparece um número, de certa forma, simétrico em relação ao zero na reta real. Aqui é a mesma coisa. Multiplicar por um escalar, por um escalar aqui negativo, faz com que o vetor mude o seu sentido. Mantém a sua direção, mas muda o sentido. Neste caso aqui, o escalar é menos 1, portanto, manteve-se o comprimento. Então, vamos ver o que é que acontece se nós multiplicarmos por menos 2. Se nós multiplicarmos A por menos 2. O que é que vai acontecer agora? Bom, mais uma vez, nós vamos fazer menos 2 vezes 2, 1, vezes 2, 1. E quanto é que isto vai dar? Bom, vai ser este vezes este. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. E depois, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então, vai ser o vetor de coordenadas menos 4, menos 2. Vamos representá-lo aqui, mais uma vez, na origem do referencial 1, 2, 3, 4. Porque temos aqui menos 4, 1, 2, 3, 4. E depois, 2 para baixo. Vem apontar aqui para este ponto. Então, este aqui é o nosso vetor menos 2 vezes A. Reparem o que é que aconteceu. Mais uma vez, inverteu aqui o sentido. E aqui ficou com o dobro do tamanho, duplicou o tamanho, por causa deste 2. Reparem que nós podíamos representar isto tudo em qualquer outra parte. Então, reparem, este aqui é o nosso vetor A, que eu posso, não sei, posso representar, por exemplo, aqui. E o vetor menos 2 vezes A. Bom, eu posso representá-lo, não sei, posso representá-lo, por exemplo, aqui. E apontar aqui para este lado. Vai ser um vetor que vai ter a mesma direção. Vai ter o dobro do tamanho, vai ter o dobro do comprimento. E vai apontar aqui em sentido contrário.